Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reação aqui neste canal e hoje, hoje eu preciso tentar aqui ser um pouco mais contido né, porque afinal de contas são 7 e meia da manhã e por que tão cedo né, porque durante a madrugada, durante a noite aí a Marvel lançou o trailer final dos Eternos, sim Eternos aí de Chloe Zhao né, ganhadora do Oscar e que tá todo mundo assim meio no escuro ainda pra saber exatamente o que esperar desse filme Então vamos assistir aqui ao trailer, eu tomei um banho rapidinho, botei o boné aqui porque nem penteou o cabelo ainda, vou assistir o trailer com vocês, a gente faz aquele comentário rapidinho aqui e analisa, beleza? Então vamos lá Cinco anos atrás Thanos apagou metade da população do universo, mas as pessoas deste planeta trouxeram todos de volta com um estalar de dedos Já começa sob o Thanos O retorno súbito da população Gerou a energia necessária Pro despertar começar Ah, tem ligação direta com o Blipp Quanto tempo temos? Sete dias Pegou a Samara, sete dias Pra sair do poço Somos eternos Viemos para cá há sete mil anos Para proteger os humanos dos deviantes Ô louco Por que não ajudaram a enfrentar o Thanos? Por que? Por que? Fomos instruídos a só interferir em conflitos humanos que envolvessem deviantes Tá Por quem? Quem? Ah, celestiais, óbvio Tá Nossa, tá tudo Temos que achar os outros Épico, né? Não vejo alguns deles há séculos Oi Angelina, Julie Olá Se o fim do mundo vai ser assim Vamos sentar na primeira fila Sabe o que nunca salvou o planeta? Seu sarcasmo A Chloe Zhao Gente Nós amamos esse povo desde o dia que chegamos Tá com uma pegada diferente Se você ama alguma coisa Você deve protegê-la Tô louco Não podem proteger Celestiais Nenhum deles Tá autorando, meu amigo Eba Aposto que construiu o abrigo perfeito Isso aqui é feito do que? Vibranium? Que merda Coleção de outono A IKEA Tem que ter piadinha, né? Tem que ter piadinha Senão não é Marvel Vamos lá Vamos Vamos comentar aí o trailer dos Eternos Bom, gente Vamos lá Vamos começar Do princípio Eu sempre acho interessante a gente fazer um pequeno resuminho Porque Muita gente não sabe do que se trata os Eternos O filme em si Porque não é um grupo Não são personagens tão conhecidos Como os Vingadores X-Men Quarteto Fantástico Então Pra resumir, né? Os Eternos Eles foram criados pelos Celestiais Há milhares de anos atrás Lembrando que os Celestiais São criaturas Quase divindades Poderes cósmicos Gigantescos E que há milhares de anos Criaram ali Os Eternos Como sendo o ápice Da raça humana Com poderes Imortalidade Enfim E os Deviantes É a experiência que deu errado São aqueles monstros ali É o lado ruim Da experiência dos Celestiais Então eles criaram Os Eternos Que são os nossos Meio que protetores Aqui e tal E tem os Deviantes Que são a ameaça Basicamente é isso Que o filme se trata E tem essa guerra Tem essa disputa ali Há milênios Entre os Deviantes E os Eternos E o filme usa Como um argumento A questão do blip Quando metade das vidas Do universo Foram ceifadas Pelo Thanos Todo mundo já está Careca de saber sobre isso E tem um estalar de dedos Ali do Tony Stark Que traz Todo mundo de volta Todas essas vidas de volta E isso Segundo a explicação Dada no trailer Isso causa Uma descarga De energia Cósmica Enfim O suficiente Para um despertar Que a gente não sabe Exatamente do que se trata Mas imagino Que seja o despertar Dos Deviantes Trazendo ali De volta Aquela luta Aquela disputa Entre eles E também já foi explicado No trailer Uma questão Que já havia sido Levantada pelos fãs Antes Visto que os Eternos São criaturas Super poderosas São protetores Da terra E tudo mais Onde eles estavam Durante todo o caos Que o Thanos criou Bom Já foi explicado Eles não podiam Interferir Por orientação Dos próprios celestiais É uma explicação Pausível Dentro do universo Deles A gente meio que Tem que aceitar Isso Porque senão A história Não tem como andar Eu não sei vocês Mas esse trailer Ele me passa Uma coisa assim Épica Mas diferente Sabe Ele tem muitos Planos abertos Mostrando cenas De catástrofe Muitos terremotos Maremotos De vulcões E tudo parece Muito grandioso Cloezal Mostrando realmente Que ela tem Um olhar diferente Eu acho que Nós teremos Um filme de super heróis Sim Com eles ali Uniformizados Cada um deles Usando seus superpoderes Enfim Mas Ainda assim Ele me passa Uma coisa diferente Ele parece Que não vai ser O mais do mesmo Que muitas vezes A Marvel Apresenta Aquela fórmula Ali que a gente já conhece Usa um pouco de humor Com muita ação E tudo mais Aproveita o carisma Dos atores E dos personagens Que faz parte Dessa grande fórmula De sucesso da Marvel E aqui Pelo que eu estou vendo Até agora Tem uma pegada Diferente Tem uma pegada Um pouco mais épica Até a trilha sonora O tempo inteiro E tal Então realmente É uma proposta Que me parece Bem interessante Ficam algumas questões Em aberto Por exemplo Será que os Celestiais Têm algum plano Por trás Isso tudo Será que Os efeitos Do que o Thanos Fez Vai fazer com Que os Celestiais Reajam de alguma maneira E eles utilizam Os Deviantes Os Eternos Para isso Não sabemos Eu sempre Bato na tecla Aqui Que mesmo que o Thanos Tenha sido Derrotado O que ele fez Não tem volta E isso tem repercutido Em todos Os outros conteúdos Dessa fase 4 Da Marvel Que a gente tem visto As séries Do Disney Plus Enfim Que realmente É algo muito grandioso Você retirar Metade da vida Do universo E seis anos depois Trazer de volta Como se nada Tivesse acontecido Isso realmente É o grande evento Sabe De todos os tempos Então Isso realmente Precisa ter um peso E a Marvel Está mostrando Que essa fase 4 Ela está trabalhando Basicamente Com as consequências Com as consequências Disso Em diversos núcleos Seja no núcleo mágico Dos personagens Que mexem com magia A questão do multiverso Viagem no tempo E agora Trazer nos eternos De volta E como isso Vai se encaixar No MCU Se eles vão ter contatos Com outros personagens Até então Não sabemos Mas parece que será Um filme realmente De proporções épicas E com grandes cenas De batalha Isso Acho que a gente Já pode esperar Bom gente É isso Deixem nos comentários A opinião de vocês Se vocês também Estão empolgados Para o filme Dos eternos Chega agora Mais próximo Do fim do ano Então Não deve ter mais No trailer Acho que esse É o trailer final mesmo E aí Me digam o que vocês acharam De seu like Ou dislike Que você preferir E por favor Se inscreva no canal Que nos ajuda E nos incentiva bastante É isso Eu vou tomar meu café Para ir trabalhar E mais tarde Eu posto o vídeo Beleza É isso Gente Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí